Na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu agora tenho a oportunidade de ser uma das vice-presidentes, ocupando a terceira vice-presidência, aprovamos inúmeros requerimentos, em especial requerimentos que buscam informações com relação a como está o disco e denúncia. O que são feitos com as mais de 32 mil denúncias que aconteceram em 2016? Ficaram apenas na denúncia formalizada ou houve abertura de inquéritos, houve os devidos encaminhamentos para a proteção dos idosos que sofreram algum tipo de violência. Também um requerimento de minha autoria, junto com a deputada Leandre, que foi subscrito por vários colegas deputados para a realização em Santa Catarina de um seminário. Seminário que vai debater no município de Tijucas e na região de Tijucas a política pública para a pessoa idosa. A população brasileira tem envelhecido rapidamente e precisamos estar preparados para atender as demandas, em especial da população idosa.